O que é louco? Não me importo se eu faço! Isso aí pra você tá podendo, né, concorrer a Robux todo dia, todo vídeo. É todo vídeo, tem sorteio aí, beleza? E eu faço muitos vídeos por dia, quem é inscrito aí, segue aí, já sabe como é que é. É 3, 4 vídeos por dia, então fica atento aí, ative o sininho já, para não perder as notificações pra você poder tá comentando em todos os vídeos, beleza? E tendo mais chance assim de ganhar. E o vídeo que eu peguei foi o vídeo mais recente, que foi esse. Impossível jogar esse jogo do Roblox sem Robux. Então vamos lá. Já vou tá sorteando um aqui, ó. O Neospartano IT, né? Vamos lá. 50 Robux pra você, meu amigo. Sucesso. E agora vou tá sorteando outra pessoa, que é o Liliemar. Copiar. O Liliemar. Vamos lá. 50 Robux aí, pra você. Então é isso aí, galera. Muito obrigado e tenha um ótimo vídeo. Oi, galera. Estamos aqui com mais um vídeo do canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? E deixa seu like. Pois a meta de like pra esse vídeo aqui é de 3 mil likes. Então já metralha esse like. Compartilha esse vídeo com todo mundo. Pra mim tá gravando mais vídeos de Jailbreak aí, beleza? E já se inscreve aí. Não deixa de se inscrever. Pra gente tá podendo chegar aí 100 mil inscritos. Pois é um sonho que vai ser realizado. Então vamos com tudo aí, beleza? Pois aqui é Família Blogs. E nós conseguimos chegar lá. Se der um pouco de lag aí, galera. Não se importa muito, tá? Em vez de quando tá dando um pouco de lag. Deixa eu ver aqui as configurações. Como é que tá? Tá em 2, mano. Pra você ter noção. Tá em 2. E ainda mesmo tá lag. Não sei como. Não sei como. Mas às vezes fica um lag aí. Nossa, velho. Dá até medo. Então é isso. Vou mandar salve pra alguns inscritos que tá aqui. Vou falar pra eles. Vou mandar salve pro vídeo. Claro, né? Salve pro vídeo. Então vou mandar salve aí pro CharlesJrGD. E salve também pro Vitorizando. Que tava jogando o Zombie Attack 6D comigo lá. E vamos ver quem mais. Tinha mais um aqui. Vou mandar salve também pra LalaGamer. Gabriel77XD. Também pro XXGamer. XX, que é o Igor lá. E salve também pro Ulisses da BR. Salve. Salve também pro Luciano. Luciano Null. 1, 2, 3. Tem um outro ali também. Eu acho que não. Só esses aqui mesmo. Então é isso aí. E vamos nessa. Vamos nessa. Agora eu tenho um bonde aqui, ó. Tem uma equipe pra gente poder tá fugindo aqui. Quero ver o policial que vai meter a cara. Cadê? Tem um preso ali. Quem é? É ele mesmo. E aí, tá preso? Ai, ai. E aí, Zé? Vamos cair fora? Vamos lá então, galera. Ligando aqui o modo palhaço. E vamos com tudo. Vamos com tudo. Tem que ser palhaço criminal, né? Então eu não posso ficar aqui preso. Porque isso não pode ser prisioneiro. Olha lá. Tem um policial ali ajudando. O que é aquilo? O que é isso aí? Cadê? Tá aberto, será? Tá fechado. Deixaram fechado. Abra pra isso daí, meu irmão. Ô, louco. O cara vai abrir não aqui. Já era. Vamos fugir do modo naturalmente aqui. Tá escuro por enquanto, né? Vamos esperar aí ficar mais claro. Bom, é isso. Que já já fica mais claro. Então vamos lá. Junta todo mundo. Vamos cair fora. Vamos cair fora. Bata aí. Por que o cara não tá batendo aqui ainda? Vamos correr antes que venha aí os policialzinhos. Vai, vai. Acho que alguém ia bater ali. Vamos nessa. Aguinha, ajuda. Vamos lá. O carinho ofereceu o keycard ali, mas... Tá meio osso agora pegar o keycard. Vamos nessa. Só o bom de todo. Vixi, se chegar um policial aqui vai encher o bolso. Tanto de gente tá fugindo. Vamos correndo rápido. Deus que chega um policial aí. Pra que ele me prendeu? Ah. O cara veio e me prendeu. Aí foi lá, não. Ah, meu Deus do céu. Tanto sofrimento que eu tive, véi. Ah, o outro chamou o cara de policial noob. Ô, louco, véi. Ai, ai. Eu acho que ele nem sabia que eu tava gravando. Tô gravando. Não dá pra ir agora pro servidor VIP. Ele chamou eu pra ir pra um servidor VIP. Mas eu tô gravando, então não tem como. Vamos lá. Eu vou ter que fugir de um... Modo mais difícil agora. Cadê? É ali embaixo, né? Vamos lá. Queria me prender de novo. Vou pegar o Kcard e me prender de novo. Isso. Consegui pegar o Kcard. Agora vamos rapidão. Vamos lá. Muito rápido. Agora ficou mais fácil da gente fugir, né? Eu posso ir por aqui ou pela porta da frente ali. Melhor ir lá pela porta aqui. Aqui é mais fácil, claro, né? Vamos rapidão. Eu que não vou ficar se matando ali não. Posso sofrer, não posso sair. Vamos pegar um carro ali. Vamos lá na base criminal rapidão. Senão daqui a pouco o vídeo vai ficar uma hora de vídeo só aqui dentro da prisão. Tentando fugir. Mais importante, eu tô fazendo o meu papel aí de palhaço criminoso. Tá ligado, meu irmão? Então vamos lá rapidão. Olha lá, começou a ficar de dia já. Já começou a ficar de dia. Ganhei 50 de cash. Ô, louco. 50 de cash. Vamos lá, vou ter que ir. Eu fui burro, né? Passei lá e nem peguei arma. Nem peguei arma, galera. Se eu precisar enfrentar um policial aqui, já era. Já era. Se eu precisar enfrentar um policial aqui. Ó, veja essa minha roupa de policial, galera. Vou lá pegar rapidão só pra vocês verem a minha roupa de policial. Vamos lá pegar minha roupinha de policial. Ó, chegou até a pular, véi. Vamos lá rapidão. Ó aqui minha roupa de palhaço, ó. Ó minha roupa de palhaço. Vamos lá. Agora o que a gente vai fazer? Precisava de arma, cara. Por que eu não peguei arma? E ali tinha arma de novo. Eu não peguei de novo. Mano, tô muito burro, véi. Tô esquecendo de tudo. Olha que minha cara... Até minha cara tá de malvado, né, véi. Tô parecendo palha... Com esse palhaço mesmo. Pegar essa aqui, ó. Só eu manter uma certa distância. E me trancar os caras. Então vamos lá. Vem aqui. Faz muito tempo, né, galera? Que eu não gravo vídeo de Jaybreak. Eu gravei esses dias tentando arrancar o trem dos trilhos. Mas todo mundo já tinha feito aquele vídeo. Eu fiz só pra fazer mesmo. Porque fazia muito tempo que eu não gravava. Falei, não. Vou gravar aí um Jaybreak. Falei... Tava jogando no servidor quando eu tive essa ideia. Tava lá no servidor. A menina falou, cadê o palhaço hacker? Pinguim hacker? Eu falei, espera aí que eu vou trazer. Olha a menininha policial, ó. A menininha policial. Vai morrer. Morreu. Aqui não tem essa não, gringa. Aqui não tem essa não, gringa. Nós BR aqui domina tudo, beleza? Nós aqui domina tudo. Chega aí, ó. Ó o tanto de carro aqui. Aqui é o bonde, rapaz. Aqui nós domina tudo. O policial não dá nem pro cheiro. Chegou, encostou aqui e já era. Nós só não podemos deixar os policiais chegar prevenidos, né? Pegar nós prevenidos. Chegar aí do nada. Então é isso. É todo mundo tirando a cabeça, ó. Pô. Vem. Quer tomar o tiro? Vem. Olha lá, vamos dominar tudo. Vamos dominar geral aqui. Cadê? Não vai abrir o banco aí pra nós pegar? Só o bonde. Tá só o bonde aqui. Cadê agora? Estamos precisando, ó. Cadê? Tá fechado ainda o banco, ó. Abra um banco, pelo amor de Deus. Deixa eu abrir um cofre daquele. Eu nunca abri um cofre daquele, galera. Ixi, fui mexendo os cofres aqui e sumiu a mira. Não, esse cofre aqui é um cofre normal. É, um cofre normal. Preciso de um... Comprar um cofre melhor. Vamos lá. Esse aqui... Vamos comprar pra ver o que que tem nele. Tá sumindo o... A mira, mano. Vamos abrir. Por enquanto, não é nem policial, não. Olha lá, pega uma cor que eu não sei nem qual é. Que cor que é essa? Deixa eu ver qual é o meu carro. É esse aqui, será? Esse aqui é o meu carro? Deixa eu ver aqui na frente. Deve ser esse aqui. Vamos fechar ele. E agora... Cadê a pintura? Isso. Ó, essa pintura aqui também é nova, né? É, essa pintura aqui também deve ser nova. Deixa eu ver se tem outras pinturas aqui. Tem esse Ladybug. Tem esse Frit. Peguei bastante cor ainda. Agora eu quero ver aquela que eu peguei agora há pouco. Pra onde foi ela? Corre, corre, corre. A menininha ali. Deixa eu correr um pouquinho aqui que já já vou ajudar os caras ali. Ó lá, menininha. Não tem que matar ela. Cadê ela? Ela não é BR. E tá dando muito trabalho. Os caras já matou? Será, velho? Será que os caras já matou? Deve ter matado já. Galera, não vai ficar aquele videão... Aquele vídeo super vídeo de criminoso aí. Mas você vê que a gente formou um bom bonde aqui, né? Só que não vai ficar todas aquelas coisas porque... Não tem policial, mano. Não tem policial. Dois policiais é amigo nosso. Os outros dois nem conseguem chegar aqui que já morre. Nossa, vamos matar... Vamos matar o Igor. Eles não sabem que ele tá com nós. Ah, meu Deus do céu. Os caras querem matar ele, velho. Meu Deus do céu. Os caras não perdoam nada, velho. Olha lá. Quer ver ele passar aqui? Não, já foi lá. Não quis voltar, não. Então é isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like. Inscreva-se no canal aí. É nóis. Tamo junto. Obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. E... Falou!